Oi, eu sou o Tino, vocês já me conheceram, eu sou o filho adotivo da galinha, não conheço meus pais verdadeiros, dizem que eles morreram há muito tempo atrás, eu sou um ovo que sobreviveu ao tempo, graças a galinha estou na pista, muitas pessoas não me conhecem, e pensam que eu não sou de verdade, e tem medo que eu seja mal, mas podem confiar, tenho boa índole, estou adorando a minha vida. Ah, dona Marina, uma senhora muito caprichosa, que tem uma horta cheia de tomates bem vermelhinhos, parecido com caqui, ai, tem também alface, couve, tudo sem agrotóxico. Hoje de manhã, ela deixou o portão aberto, era como se me dissesse, vem Adino, o almoço está pronto. Eu não vacilei diante de tal convite, saí correndo nessa direção. Ai, estava tudo muito bom, muito delicioso. Comi comi com tanto gosto, quando ouvi um grito, saia daí, saia já daí da minha horta, seu bicho, do outro mundo. Se não sair agora, vou cortar tudo para a galinha. Ai, eu saí correndo de lá. Não sei para que ela quer tantas verduras e legumes. Se tivesse dinheiro, eu pagava uma grana para ela, só para ficar ali o dia inteirinho, saciando tudo, essas guloseimas. A comida aqui da galinha é milho, é ração e eu não curto, não é? As crianças adoram tirar foto comigo. Eu fico feliz com tudo isto. Quero estar sempre ao lado de vocês, proteger a galinha. Aos poucos vou aprendendo, quero saber tudo sobre o mundo e sobre meu antepassado também, que é importante saber minha origem. A minha mãe agora é a galinha. Ela é doce e meiga. Eu a amo tanto, 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 mas vou pesquisar sobre minha origem e vou contar para vocês. Tá bem? Um abraço forte de Udino. Tchau!